Oi, tudo bom? Não? Nossa, mano, é mal, estou muito aí, porque se estiver passando, mas fica bem, entendeu? Voltamos, né, para esse canal, para a gente fazer o tutorial que a gente... Pra... É, vocês entenderam, ai, nossa, nossa, Lu, tudo sumiu, não faz mais tutorial, é, mas eu voltei, olha aí, graças a Deus. É o seguinte, a partir de hoje, o tutorial vai ser diferente, talvez eu traga vídeos diferentes, entendeu? Porque a gente quer expandir, expandir, assim, como os terrenos, enfim, a gente quer expandir e trazer conteúdo diferente, né, não só tratar de desenho, inclusive, estou querendo mudar o nome do canal para abranger, né, a gente hoje está falando muito sobre expandir. Enfim, deixem sugestões aí do que eu posso fazer, antes de começar o vídeo, eu sei que você vai gostar desse vídeo, entendeu? Antes de você começar a ver o vídeo, já, 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 já deixa um gostei, se não quiser também, problema seu. Bora lá, o vídeo de hoje, o tutorial é sobre cor, luz e sobra. É o seguinte, eu tinha perguntado lá no Instagram se vocês queriam tutorial no IbisPinting ou no ProCreative, aí, vocês, infelizmente, escolheram o IbisPinting, então eu tive que instalar o IbisPinting lá no iPad, ou gravar no iPad, mas não muda muita coisa do celular, não. Então, se eu tiver, ah, eu desenho no celular, ah, eu desenho com o dedo, não muda muita coisa, não, entendeu? Continua sendo o mesmo aplicativo, anda para a diferença que a tela é maior. Bora pro tutorial, eu peguei aqui uma imagem do Webtoon que eu tô trabalhando, inclusive, se você não viu, eu não acredito, não acredito que você ainda não foi lá ler o Webtoon, que eu posto em português num site em inglês, mas não acredito. Vamos, vamos embora depois desse daqui, velho. Enfim, se você não viu o Webtoon ainda, eu vou deixar o link na descrição dele em português, pra você tá lendo, e a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai pintar a menina Darcy, e colocá-lo sombra, e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa paradinha. O que eu tive que fazer? Como eu ainda não tinha usado o IbisPinting no iPad, e fazia tempo que eu não usava o IbisPinting, eu tive que criar uns pincéis, né, me acostumar com a interface, então, digamos que esse é o primeiro desenho que eu fiz nesse aplicativo, usando o iPad, então, bora ver como é que vai ficar esse negócio, e se vai dar um tutorial, né. Em resumo, criei um pincel de line, que era o que eu não ia usar, então foi inútil, e sobre os pincéis que pintam, eu uso os pincéis do IbisPinting mesmo, salvei as minhas paletas ali, e se quiser, vai ficar querendo, tô brincando, tirar o print ali e deixar pra vocês também na descrição, né, mano, porque vocês também, vocês querem tudo que eu tenho, vocês querem meus negócios, meus pincéis, minhas paletas, então, vocês querem, pode ficar, pega, usa, entendeu, seja feliz, ó, pagando 50 reais por mês, não tô brincando, é de graça, então eu vou deixar aí na descrição. Primeiro a gente vai pintar tudo que a gente precisa pintar, não, mas eu não vou começar sombriando, tipo, a sombrear por parte por parte, eu acho que eu já fiz um tutorial assim, mas, né, de novo. Aí a gente vai começar a pintar, primeiro eu vou pintar a pele, depois eu vou pintar a roupa, cabelo, tal, tal, tal. Base, eu uso aquele pincel do IbisPinting de caneta bacia, se eu não me engano, e é normalzinho mesmo, todo mundo sabe como é que pinta debaixo da linha, né, se não souber, mano, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui? Se não souber, você vai ter que aprender, porque eu acho que nesse tutorial aqui não... Se você não souber como é que você pinta debaixo da linha sem estragar a linha, tem tutorial aí, vou dizer, introdução ao IbisPinting, que eu falo sobre umas, sobre as camadas bem rapidinho, mas eu falo, entendeu? Dá uma olhadinha aí que você vai gostar, certeza. Vou acelerar, porque ninguém é obrigado. Obrigado. Desenho Pintado, todas as bases pintadas, o que a gente vai fazer agora? A gente vai definir de qual lado vai vir a sombra e de qual lado vai vir a luz. E você precisa lembrar disso até o final do desenho, pra você sombrear e tá botando a luz no seu desenho aí. Mas antes de você colorir, sombrear, essas coisas assim, a gente vai pintar a linha com uma cor mais marrom claro, mais vermelhada, porque nela, na... Hum, não sei falar, não sei. Eu devia estar fazendo esse tutorial. Antes disso, a gente vai pintar a linha aqui, ó, de acordo com a cor que você vai usar embaixo. Coloca a linha, a camada da linha no efeito multiplicar. Eu falo isso em todos os vídeos, então é possível e impossível, vocês não sabem. Depois de pintar a linha, a gente vai começar a sombrear o desenho. Escolhendo, volta fazendo o desenho aí na tela, você vai precisar escolher o lado que vai vir a sombra e o lado que vai vir a luz. Eu escolhi aqui os meus lados. Desse lado aqui vai vir a luz e do outro vai vir a sombra. Com isso, eu já posso começar a sombrear e a pintar. Lembrando que no lado da luz, a pele, o rosto, qualquer que seja o que você estiver fazendo, tem que vir receber luz e no lado de sombra, tem que receber sombra. Ai, como assim, do nada tu escolhe assim? Ai, vamos... Esse é um cenário de webtoon. Ela está andando na direção de uma pessoa, então no lado que eu escolhi a luz tem uma janela. Do outro, não. Então, automaticamente, o corpo dela está recebendo luz da janela. Ótima descrição do cenário, obrigada. É... Next. Next. Eu vou estar aqui usando primeiro uma cor relacionada, né, a cor que eu usei por baixo para fazer na sombra, porém, não vai ser exatamente a cor. Eu sempre coloco uma cor mais saturada e mais escura para estar fazendo a sombra dos meus desenhos. É por isso que dá aquele efeito bem bacaninho. A gente faz essa primeira sombra e depois faz a segunda. Bem explicativo. Mas antes de continuar, eu vou fazer uma make nela aqui rapidinho, porque isso daí não faz parte do tutorial. Vou estar pintando aqui o rosto dela, aqui o patal, o patal... Não. Lembrando aqui, coloquei sombra de um lado do rosto dela e como no outro recebe luz, vou botar a luz desse lado. Do jeito que eu falei para vocês que vocês têm que fazer. Eu uso esse amarelo aí por causa do contraste da pele mesmo. E depois tem um reflexo azul que eu gosto de colocar também. Mas vai estar tudo na paleta que eu vou compartilhar para vocês e vocês vão estar podendo usar dela. Lembrando que vocês não precisam usar todas as cores que estão aí na paleta. Vocês usam só as que vocês quiserem mesmo. Eu mesma não uso todas. Eu uso só algumas. Depende do desenho também. Se for muito específico, aí eu uso todas. Mas se for algo assim... Lembrando também que essa é uma cena do Webtoon que é full scene. Então é onde o personagem ganha um destaque para mostrar alguma coisa ou quando a cena precisa desse destaque. Então por isso que eu estou colorindo assim. Porque o restante do Webtoon eu faço uns desenhos mais simples. Se esse for o caso de vocês. E a sombra, a luz, essas coisas assim. Tudo depende do estilo de vocês. Vocês têm que saber onde vai sombra, onde vai luz. Para estar colocando. Só que a regra do sol e da sombra de um lado é bastante importante. Então eu espero que essa reguinha aí, essa dica ajude vocês aí a estar colorindo e sombriando os seus desenhos. Então eu vou deixar aqui na tela rolando o restante do desenho. Mas antes de ir embora, eu vou estar deixando as dicas para vocês. Dica número 1. Align em efeito multiplicar e você colore ela em algumas partes com essa cor aí que eu vou estar botando na tela. Dica número 2. Usa sempre paletas que tenham sombra, luz e reflexo. Tipo essa daí que eu estou colocando na tela também. Dica número 3. Para sombrear cor branca, eu indico essas cores aí. Dica número 4. Essa cor aqui você consegue sombrear qualquer outra cor se colocar ela no efeito multiplicar. Deixa nas dicas aí. Eu espero que vocês curtam o vídeo. e até a próxima. Não, mano, peraí. Tu ainda não curtiu o vídeo? Ah, sacanagem. Eu venho aqui, gravo um tutorial de 50 horas para você e você nem compartilhou, não. Para. Para. Eu vou até ir embora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.